Ah, mas André, eu atuo no mercado comoditizado, que todo mundo vende a mesma coisa com o mesmo preço. É aí mesmo que você tá com a faca e o queijo na mão, pra você dar um diferencial de serviço. E esse diferencial de serviço, muitas vezes, é uma coisa tão simples. Quantas vezes você já foi naquele posto de combustível e vem aquela mocinha com um saquinho de pipoca e uma gelatininha? Ou um copinho de suco pra te encantar, pô, eu só tô comprando aqui 5 litros de gasolina, eu não quero mais nada. Mas não, você marcou aquilo e você começa a indicar. Isso é corroborado, acabou de acontecer nas redes sociais hoje, há pouco tempo, aquele rapaz que é funcionário de uma assistência técnica de celulares na Santa Efigênia em São Paulo, não sei se eu posso falar o nome. Pode, claro. O rei do iPhone, que é a razão social, o nome fantasia deles. E o rapaz, isso ficou muito difundido nas redes sociais, foi um rapaz procurar em uma loja uma manutenção do celular dele, que ele não tava conseguindo conectar o periférico pra ele recarregar o celular. Ele entrou em uma loja e automaticamente falou o problema pro rapaz que estava atendendo ele. E o rapaz falou, sem muito ver, ó, é 180 reais. Ele ficou assustado porque ele falou, nossa, mas é só limpar aqui o conector que eu não tô conseguindo recarregar, é 180 reais? Sim, só fica pronto em 48 horas. Ele não engoliu muito aquela situação, ele começou a fazer uma pesquisa, e o rapaz entrou nessa outra lojinha chamada Rei do iPhone e o rapaz falou pra ele, não, deixa eu dar uma olhada. Primeiro ele soube ouvir esse rapaz que atendeu. Ele falou, não, não, isso aqui é muito simples, espera um pouquinho. Ele foi lá, deu uma limpadinha, ele tirou o conector, ele limpou que era só uma sujeira que estava entupida, e aí ele voltou pro cliente e falou, olha, tá aqui, tá resolvido. Aí o cliente assustado e falou, mas quanto que eu te devo? Ele falou, não deve nada, não, isso é cortesia da casa. Você só faz o seguinte, você só indica aqui a nossa loja pros seus conhecidos. Olha o resultado. Dez minutos depois, ele fez um post no Facebook, ele tirou a foto lá do Rei do iPhone, do atendimento daquele rapaz, o cara agora está na exame, está dando entrevista em algumas redes, algumas emissoras, e o movimento na loja do Rei do iPhone aumentou em 900%. Então ele agiu de uma maneira simples, com amor, com carinho, com o que eu chamo de brilho no olho, ele teve BZ, que é brilho no zóio. Brilho no zóio. Brilho no zóio no varejo, mas por quê? Porque ele fez uma coisa que o cliente queria ouvir, e ele se posicionou, resultado disso, hoje ele tem fila com senha para atender na Santa Efigênia, e ele virou um case de sucesso de atendimento ao cliente em todo o Brasil, quiçá América Latina, apenas fazendo uma coisa que era óbvia. O óbvio hoje o pessoal não está fazendo. Está deixando de lado o óbvio. Está deixando de lado.